Aqui vão três ideias de como usar potes de vidro no banheiro. 1. Porta-sabonete líquido. É só ter em mãos sabonete líquido, vidro com tampa furada e parafusadeira. É só aumentar o furo com a parafusadeira e encaixar a válvula. E já pode colocar o sabonete pra usar. 2. Porta-algodão. Vamos usar vidro com tampa, puxador e cola instantânea. Basta colar o puxador na tampa. Sim, acabou! Agora é encher de algodão. Ele serve pra guardar muitas coisas. Cotonetes, por exemplo. 3. Vazinho de planta. Vamos precisar de vidro com tampa furada, água e a planta. É só encher o vidro com água e passar a plantinha pelo furo. Tá pronto! Banheiro organizado em minutos. Que coringa esse vidro com tampa!